Agora nós vamos mostrar o fechamento do ano de 2011 da Casa Cor Espírito Santo. A Casa Cor Espírito Santo foi muito boa, muito feliz. Nós tivemos um público excelente, recorde local, era muito inspirador Praia do Canto, esse bairro Bucólio, que todos os arquitetos se superaram. Então hoje nós viemos aqui realmente para nos reencontrarmos e comemorarmos esse ano tão bom que foi o ano de 2011, está sendo o ano de 2011. A Casa Cor cresce cada ano, estamos aqui escolhendo o local, já conversando com alguns proprietários, enfim. Podem ter certeza que virão muitas novidades na Casa Cor Espírito Santo de 2012. Nós já estamos há uns três anos já com a parceria Casa Cor, como apoiadores. E esse ano nós participamos, juntamente com a Casa Cor, do projeto de Lutural, né? O ambiente mais bonito da Casa Cor. Então hoje nós estamos aqui para fazer a entrega do prêmio. E para nós é muito bom, para nós da Viminas, poder participar com esses profissionais aí, tão competentes de vitória. É uma sensação maravilhosa, ainda mais vindo do Ricardo Pereira, né? É uma coisa maravilhosa. Fica sempre uma expectativa, né? Até acabou funcionando, com a sorte. Fica sempre uma expectativa, né?